É, igual um boliviano. E caramba, levantamento na chance do Flamengo! Agora não tem VAR Canuli! Houve um equívico... Puta, tem que ver o VAR de novo, mano. Você viu alguma coisa aí? Porque agora o levantamento pro Everton Ribeiro de cabeça. Um pequenininho do Flamengo. Subiu no meio da defesa do Corinthians. Meteu pro fundo do gol. Um para o Flamengo. Zero para o Corinthians, Bernardo. É, o Felipe Luiz acertou dentro da área do Corinthians. Além do ex, parece que às vezes funciona mesmo, né? Lucas Piton subiu com o Everton Ribeiro, mas não conseguiu chegar não. O jogador do Flamengo chegou na frente e abriu o placar. Um a zero, Flamengo, De Paula. Nossa, óbvio, mano. O Everton Ribeiro tem 1,42m. Aí que tá, viu, De Paula. Esse Piton aí também vou te falar, hein, meu irmão. Ele errou o tempo da bola, cara. Dá pra ver no replay ali que ele dá um passo pra frente e esse passo mata ele. Se ele estivesse acompanhando o jogador do Flamengo e não marcando a bola, possivelmente ele conseguiria fazer esse corte. Mas ele tentou acompanhar a bola. Na hora que ele dá esse passo pra frente, aí o Everton Ribeiro já tava posicionado num local que na hora que ele já sobe, o Lucas Piton não consegue fazer frente a ele. Infelizmente, De Paula, o Corinthians tava bem no jogo, tá criando algumas jogadas, mas é um elenco limitado, ainda precisa de ajustes, mas ainda acredito no timão. Wagner levantou na área pra Bocelli. A bola se perde pela linha de fundo. O Piton deu o rapa, Everton carregou, puxou, Vitinho na cara do gol, abati! Chegou muito! Se ferrou! Houve um equívico, eu quis que estou, adorado estou, mas não vou cair. Vitinho, camisa número 11 pro Flamengo, Everton Ribeiro fez o que quis pelo lado direito. Levou um, dois, três, costurou pra cá, pra lá, Piton tentou dar o rapa, não conseguiu. Nossa senhora, que facilidade, hein? Fez o que quis. Primeiro passou pelo Otero, depois passou pelo Piton, Piton deu rapa, o Xavier ficou à distância, também o Camacho. Tá lá, Bernardo, é o segundo do Flamengo 2x0. Na entrada da grande área, De Paula, o Vitinho conseguiu parar com toda tranquilidade e de perna em esquerda deu um tapa! Um tapa com toda a calma do mundo no canto do gol. Ah, 2x0 o Flamengo, assim vamos, De Paula! Muita facilidade, né, Lili? É, meu Deus do céu, viu? Pra quem teve já anos de zaga consolidada e ver o Corinthians desse jeito na defesa, tá triste, viu, De Paula? O Flamengo é um time... Vai, de novo. Nossa senhora, Everton deixou passar pra isla. Escanteio batido pelo Flamengo, o segundo pau! Passou por todo mundo! Viu, mãe? Se ferrou! Houve um equívoco! Passeio! Levantamento de escanteio, passou por todo mundo o Natan, 31! Manda beijo, faz coração, ajoelha! É o terceiro do Flamengo! Cássio saiu, não pegou nada, ninguém acompanhou o Natan, subiu no meio de dois jogadores do Corinthians. Juvenil a marcação, Everaldo e Fagner. Meu Deus, Bernardo! Na verdade, De Paula nem subiu, nem subiu, ele não precisou sair do chão, os dois jogadores do Corinthians se atrapalharam, ele só testou pra dentro com a mesma calma que o Vitinho bateu pro gol no segundo lance aí, no segundo gol do Flamengo. Tá aí, 3x0 Flamengo, De Paula! Ô cara, isso aí é choque de realidade, hein? Que facilidade! No momento que a energia está em primeiro lugar na transmissão do YouTube. É a desgraça que traz Ibope! É os flameninhos também do rinho da nossa cara, Jesus! Alô Luiz Bate, alô Datena, tragédia da Ibope, irmão! Uma barbaridade, põe na tela aí, me ajuda aí, Luiz da Paula! E o Sombra comemora, eu também comemoro! Me ajuda aí, Everaldo! Eu comemoro também! Eu comemoro a audiência! Eu também comemoro a audiência! Eu comemoro a audiência! Eu comemoro a audiência! Tá preparado pra virar meme já, De Paula? Pra nós é bom, tô lógico, nós metemos o pau no Flamengo! Vamos manter isso aí, vamos manter isso aí! Nós metemos o pau no Flamengo o jogo inteiro e continua metendo! É! É isso aí! Vamos lá, Corinthians! Eu acredito no Coringão! Vamos lá, Luan! É você, Luan! Você vai resolver o jogo hoje, você vai calar a boca de todo mundo! Casares! Tentou resolver pela meia-direita! Olha o mano! O mano só sussurra lá do motel! O Luan vai calar a boca de todo mundo! Meu Deus do céu, Lelê! Desculpa, eu tenho que te cortar o seu lugar de fala, mas não tem como, porque lá vem Flamengo! Ivo Meirelles! Lá vem Vitinho, alguém marca o cara da direita, pelo amor de Deus! Cruzamento na área, vem o Flamengo na cara do gol de novo, é gol do Flamengo! É muito triste isso! Eu vou acabando com o nosso time! Vou tirar sarro, mas é verdade! Eu juro que eu faço o que eu posso! Você tenta, né? A gente tenta! Eu juro, cara! A gente tenta dar uma animada, dar uma esperança, né? Mas não tem como! Eu tento fazer o meu melhor trabalho da melhor maneira possível! Eu falei, cuidado com o cara da direita! Olha como vem livre ali no corredor, gente! Meu pai do céu! Três caras do Flamengo pedindo bola! Bruno Henrique! Marca o quarto do Flamengo, Bernardo! Pelo lado esquerdo da defesa do Corinthians, completamente perdido o lado esquerdo! O Mantuan e o Piton sem saber... O Bernardo até... Concentrado e o Bruno Henrique guardou mais um! Cadê o Piton, Lelê? Cadê? É não só o Piton, né, De Paula? Mas eu acho que... É, hoje eu já falo desde o início da partida! Às vezes o povo fica bravo comigo porque eu reclamo muito, mas... Meu Deus do céu! A zaga tá assim, ó, perdidinha desde o início do jogo! Você falou mesmo! Isso porque o Flamengo é um time que se movimenta muito! Então ele puxa sempre, né, o adversário pra ter a superioridade numérica e inverter! Então eles fazem muito essa jogada e o Corinthians não tá conseguindo parar! Não tá caindo toda hora aí, não tá conseguindo parar os jogadores do Flamengo e a gente tá aqui desconcertado! Tomando quatro... Aliás, eu acho que a maior goleada que o Corinthians tinha tomado na arena era pro Flamengo de 3x0, não é? Aí hoje toma de quatro! Ó, vamos ver que o VAR tá trocando ideia... É, quer dizer, não vai acontecer nada, mas tá trocando ideia! O Flamengo tá mexendo aí, ô Bernardo! É, não tá bom, pode ficar pior entrando aí o William Arão e o Diego no jogo! Putz grila, saíram o Thiago Maia e o Vitinho, né, ô Bernardo? Exatamente! Qual que é a noite corajosa do Corinthians, né? É inteligente, né? Departamento de Fisiologia, mano, falou, ó, pessoal, vamos nos poupar aí, não vamos gastar gás, tem um campeonato inteiro pela frente! Olha a cagada do Gabriel, tá vendo? O Gabriel poupou demais, agora o Flamengo veio de novo! Lá veio o Flamengo, o Diego invadiu! Costurou, vai pintar o golaço do Flamengo, o Diego! Xiii! 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 O Gabriel tentou sair jogando! O Diego, com 54 anos, Grisalho, Cox Samurai, entrou driblando todo mundo! Todo mundo! Olha o Flamengo marcou o quinto gol Bernardo Veloso! Nuno! Cadê o Bernardo? Fumiu? O Bernardo tá passando mal Ele foi vomitar Adivinha por qual lado que o Diego entrou Passando como uma faca quente na manteiga Pelo lado esquerdo Se enfiou no meio da zaga Fez o que quis Não teve nem dificuldade E ele só tirou do caço Tá aí o quinto gol do Flamengo Que passeio, que choque de realidade Eu queria, aí agora Os torcedores que ficam falando Ai, Lele, mas você só Você só corneta Você só reclama da zaga Cadê vocês agora aqui? Cadê? Tá achando bonito isso aí? Tá achando bonito? Ah, bom, né? Agora vocês somem Olha, eu não aguento mais, Paulo Eu não aguento mais esse time Juro por Deus A torcida, mano E aí E aí